Está pensando em comprar uma máquina de lavar que otimize seu tempo? Sabemos que essa busca pode ser trabalhosa, mas não se preocupe. Apresentamos as top 5 máquinas de lavar do mercado que vão facilitar sua vida em 2025, relacionada à tecnologia e sustentabilidade. Essencial para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e da escassez de recursos. Cada uma delas foi escolhida a dedo por suas características inovadoras, eficiência energética e claro, por tornarem sua vida muito mais fácil. No topo da nossa lista temos a Electrolux LAC09. Com um design moderno e elegante, esta máquina foi projetada para oferecer eficiência na hora de lavar. Com capacidade para até 8,5 kg, a função turbo garante uma lavagem mais potente economizando água e energia. Além disso, a tecnologia Jet e Clean proporciona uma lavagem profunda, que combina a força do jato de água com a agitação das roupas. Enquanto o filtro de fiapos mantém suas roupas impecáveis. E o melhor, ela é compacta, perfeita para qualquer espaço. O preço varia de R$ 1.549 a R$ 1.399. Em segundo lugar, a máquina de lavar Brastemp BWF-15AB. Um modelo popular, com capacidade para até 15 kg. A tecnologia Smart Senso ajusta automaticamente a água e o tempo de lavagem, economizando recursos. Seu ciclo tira manchas é perfeito para aquelas sujeiras difíceis. Remove até 40 tipos de mancha. Com 12 programas de lavagens, painel intuitivo e uma boa classificação em eficiência energética, essa máquina é ideal para quem busca praticidade. O preço está em torno de R$ 2.141,90. Agora, conheça a lava e seca Samsung Smart Fins Inox Look. É uma máquina versátil e moderna. Com capacidade de 11 kg para lavagem e 8 kg para secagem, ela possui 12 programas de lavagem que atendem diferentes tipos de tecidos. A tecnologia Smart Fins permite controle via smartphone, facilitando o monitoramento das lavagens. Dentre suas principais características, destaca-se a tecnologia Eco Bubble, que melhora a eficiência da lavagem mesmo em água fria. O design Inox Look traz um toque elegante, enquanto o display digital proporciona fácil operação. Além disso, conta com funções como ciclo rápido e antialérgico, além de um filtro para remoção de pelos. Compacta e eficiente, é uma excelente escolha para otimizar a rotina de lavanderia com economia de espaço e energia. Seu preço é a partir de R$ 3.499,90. Em quarto lugar, a lava e seca Smart com inteligência artificial AIDD da LG. Com capacidade para até 12 kg, esta máquina é pura tecnologia. A inteligência artificial ajusta os ciclos de lavagem de acordo com o tipo de tecido. Com conectividade Smart, você pode controlar a máquina pelo aplicativo. Um modelo incrível para quem busca praticidade e eficiência. Com preço em torno de R$ 4.555. Por último, mas não menos importante, é a lavadora e secadora Philco Inverter PLS11B. Com 10 kg de capacidade e 16 programas de lavagem, ela se adapta às suas necessidades. Sua tecnologia Eco Inverter garante eficiência energética e um funcionamento silencioso. Além de lavar, ela seca as roupas, economizando espaço e tempo. O preço está em torno de R$ 4.017. Agora que você conhece nosso top 5, conte para a gente nos comentários. Qual dessas máquinas você planeja comprar? E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo ou amiga que também está em busca de uma máquina de lavar com eficiência energética e tecnologia avançada. Os preços podem variar, mas os links na descrição estão sempre atualizados para você encontrar a melhor oferta. Até a próxima!